MÚSICA 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 Que agora as estradas se for Vamos ver o que está aí Filma Vamos ver o que está aí Vamos ver o que está aí Vamos ver o que está aí Vete na boca da mão do Balear E aí, Rodrigo, vem o cara. Estou contando contigo também. O cara não vai ir na portada. Não tem ninguém na portada. Está botando? Não. Vou deixar o Cristo aí. Só para chamar ele que ele vai ser. Pô, que legal. Toma que me zoar aqui, cara.